O que é a cirurgia geral? Os pacientes estavam internados e a gente parou perto de um paciente que tinha sido operado de apendicite E ele perguntou para nós, eram seis residentes, 13R1 e 13R2 O que é mais importante para a gente fazer um diagnóstico de apendicite? Aí um fala assim, ah, história! Ele falou, não, mais importante que isso Aí vem outro, caso X, não, ultrassom, tomografia E nada era a resposta E ficou todo mundo olhando para ele assim, o que é importante? O que é mais importante? Ele falou assim, pensar no diagnóstico Se você não pensar que pode ser apendicite, nunca você vai fazer o diagnóstico de apendicite E o que é que você precisa para pensar no diagnóstico de apendicite? Você precisa saber que existe apendicite Você precisa saber o que é apendicite Então, se você quiser Diagnosticar alguma coisa E para a gente tratar, a gente precisa diagnosticar Para você diagnosticar, você tem que pensar naquilo E você só vai pensar em uma coisa que você sabe que existe Muito bem, por que eu estou contando essa história? Para vocês aprenderem a diagnosticar apendicite? Não, porque isso vale para a vida Eu não sei se vocês já perceberam onde eu quero chegar Tem uma coisa que a gente chama de reforma íntima E eu tive agora há poucos dias com o Sérgio Lopes, lá de Pelotas E o Sérgio estava falando para mim Que ele andou pensando que era errado falar reforma íntima Porque a gente só reforma coisas que estão prontas e que a gente precisa mudar E, na verdade, a gente não tem as coisas que a gente está buscando A gente ainda não sabe amar incondicionalmente Então, não é que a gente sabe amar e amar errado A gente não sabe A gente está aprendendo A gente está aprendendo a ser caridoso Então, na verdade, ele fala que deveria ser uma construção íntima E não uma reforma íntima Eu falei, bom, Sérgio, eu até concordo com você Mas vai ser difícil mudar Ele falou, não, não, eu só estava pensando Então, na verdade Pensando nessa coisa Da construção íntima Ou da reforma íntima Eu fiquei pensando o seguinte Existem várias coisas em mim Que eu preciso corrigir para melhorar Qual é a coisa mais importante Que eu preciso para poder melhorar? Aí, lembrando do professor Amaurino Apencite Eu preciso saber Diagnosticar os meus problemas Os meus defeitos Se eu conseguir descobrir O que eu preciso mudar Eu já estou É o primeiro passo Para eu poder, pelo menos Estabelecer uma estratégia de tratamento Se o paciente está com a Apencite E eu acho que são gases Eu dou no fital para ele Ele pode morrer por causa da Apencite Então, eu preciso diagnosticar Para tratar de maneira adequada Então, quando eu penso em mim E eu penso no que eu preciso melhorar Antes de eu Tentar melhorar Eu preciso descobrir o que? Qual é o primeiro passo? O diagnóstico Qual é o meu diagnóstico? Qual é o diagnóstico do décio? O que o décio tem? E o que o décio não tem? Eu sempre dou o exemplo Da bandeja com os copinhos Então, quais são os copinhos do décio Que estão cheios Que já tem as suas virtudes específicas E quais são os copinhos que estão vazios Que, na verdade O copinho vazio é uma falta É um defeito Que está a ser preenchido por uma virtude Então, eu preciso do diagnóstico Para eu fazer o diagnóstico Eu preciso pensar nisso E para eu pensar Eu preciso saber que existe Então, vejam só como o caminho é meio longo Porque, primeiro Eu preciso entender Quais são As doenças Eu preciso ir lá E estudar a patologia Então, no caso nosso aqui A gente precisa ir lá No Evangelho Para entender O que é que faz Uma pessoa boa Então, nós vamos lá Pegar o capítulo O homem de bem Depois a gente vai ler O verdadeiro espírita E lá Tem um projeto Eu não sei de vocês Mas, assim Eu estou Meio longe daquilo lá Mas aquilo lá é importante Por quê? Porque ali Eu tenho a notícia De quais são as virtudes Que eu preciso conquistar Uma vez que eu sei O que é a BenCity Uma vez que eu entendo O que é que eu preciso Então, eu vou para a segunda etapa Eu vou pensar nisso Porque aquilo já faz parte Do meu conteúdo De conhecimento E aí, na hora que eu penso nisso Eu começo A tentar Relacionar A maneira como eu ajo A maneira como eu sinto As coisas A maneira como eu penso As coisas Com aquele referencial Que está lá Então, o que a gente faz? Se eu sei o que é a BenCity E eu pensei Que pode ser a BenCity O que eu faço? Onde é a dor? Se a dor for nas costas Pode até ser Mas, normalmente A dor é do lado direito Embaixo Perto da perna Tem febre Vomitou E aí você vai fazendo A correlação Dos sinais Dos sintomas Com a história Que geralmente acontece Quando o paciente tem a BenCity Então eu vou começar A prestar atenção em mim Nas minhas atitudes A gente faz muito bem isso Com os outros Né? Com a gente já é meio difícil Mas com a gente Com os outros a gente faz bem Mas tem que fazer com a gente mesmo Prestar atenção Na maneira como a gente está agindo Na maneira como a gente está reagindo Porque às vezes acontece alguma coisa Alguém fala alguma coisa Você não abre a sua boca Você dá um sorriso A pessoa fala Nossa, isso agitiu Por dentro Você está querendo esganar Como é que ela falou isso Quer dizer Aquilo é um sinal de alerta Para você Né? De que algo não vai bem Em você Apesar de que você já foi bem Porque você não pulou O pescoço dela Você queria pular Você já não pulou Já é um primeiro passo Mas assim Você ficou com raiva Ainda tem alguma coisa ali Para consertar Entende? Então Desse jeito Você vai fazendo Um paralelo Para você entender Quais são os seus diagnósticos Para você descobrir O que é que você Não tem E que você precisa conquistar Né? Dá para pegar uma cola É só você perguntar Para a sua esposa Ou para o seu marido Né? O problema É que Na maior parte Das vezes A gente não quer Fazer o diagnóstico Né? E ele sabe Porque ele está ali Do seu lado Todo dia Ela também Né? A diferença Entre o teu inimigo E a tua esposa É que o teu inimigo Fala para querer te irritar A tua esposa Também, né? Mas ela tem Uma intenção De que talvez Um dia você melhore Não é assim? Então Mas são pessoas Que te conhecem E percebem em você O que está faltando E elas vão lá Põem o dedo na ferida Na hora que ela quer te irritar E por que te irrita? Porque você está querendo esconder E a outra pessoa Está mostrando Que ela viu E aí você fica bravo Não é verdade? Se alguém falou Alguma coisa Que você já disse Né? Qual é a graça? Você fala Desce, você é baixinho Ah, é Tem espêmio Caso Eu já estou com 54 anos Eu já sei que eu sou baixinho Faz tempo Então não adianta você ficar falando Você é daquinha Você é... Não adianta Entendeu? Porque é uma coisa Que eu já assumi Né? Como é que eu vou fazer Para melhorar? Morrendo Nascer de novo Seja merecimento Na próxima Eu vou nascer Com 5 centímetros a mais Mas por enquanto Eu não posso fazer nada Mas tem algumas coisas Que dá para fazer Tem algumas coisas Que eu consigo Se eu diagnosticar Eu consigo Talvez Melhorar Mas o que eu queria falar É o seguinte O grande problema Desse diagnóstico De nós mesmos É que Ou a gente não faz A menor ideia Que a gente tem Aquele problema Certo? Aí alguém Vai te dizer Em algum momento O segundo passo Você já descobriu Que você tem Aquele problema Mas você não quer Admitir nem Para você mesmo Então quando alguém Fala que você tem Aquele problema Você fica muito 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 bravo Então quando alguém Te critica de alguma coisa Se você tiver vontade De matar o outro É Mataram Que nós somos espíritos Se você quiser Devolver Do plano espiritual Então naquele momento Você pode ter certeza Que ele acertou Em cheio No seu problema Ele apontou Para você Um problema Que você está Escondendo De você mesmo Esse é o segundo passo O primeiro passo Você nem faz ideia Que você tem o problema Segundo passo Você sabe Mas não quer admitir Terceiro passo Você já sabe Você já admite Mas não quer que ninguém saiba Você continua com raiva Do mesmo jeito Só que você já não sente Você não se sente Tão indignado Né Mas você fica com raiva Tá Então é a hora Que você ainda está Dissimulando Seus problemas Para as pessoas Não perceberem Né Aí O outro passo É o seguinte Você já sabe E você admite Isso Numa boa Você aceita isso Então você para De ter raiva Só que aí Entra Um outro problema Que geralmente Gera uma certa inércia Nesse processo De melhoramento Que é o seguinte Eu sou assim mesmo Dane-se Né Então Eu já ouvi uma coisa Eu sou um ótimo professor É Eu sei que você é um ótimo professor Só que você chega atrasado Todas as aulas Chega meia hora Atrasado Os alunos reclamam Ah Mas eu sou um ótimo professor O que eles preferem Um professor que chega na hora Ou um ótimo professor Eu falei A gente prefere Um professor que seja muito bom E chegue na hora Né Mas é assim Não Dane-se Eu sou assim Quem quiser que aceite Né Quer dizer Tem um lado bom nisso Você já sabe Que você é um atrasivo Né Qual é o lado ruim Você não está mostrando Nenhum sinal De que você quer melhorar Sabe Você admitiu Ó Tá bom Eu não vou mais me irritar com isso Eu admito mesmo Que eu sou assim Mas eu também não vou mudar Porque eu sou assim Eu nasci assim Né Como é a música da Gabriela Vou morrer assim E pronto Né Bom Isso daí Não é muito produtivo Não sei se vocês concordam comigo Né Aí entra o outro A última etapa Do processo de tomada de consciência só Não estou falando que isso vai resolver problema Você já sabe que você tem Você já admite para você mesmo Você já admite para os outros Né E agora Você não se conforma com isso Você vai querer melhorar Né Vai querer melhorar Isso gente É o 1% de inspiração Aí faltam os outros 99% de transpiração Né Então É Eu não sei Eu não tenho ideia Das coisas que eu não Dos problemas que eu não sei E não tenho por ser Não tenho Não tenho por ser Você não dá para saber Né É Eu já fiz uma brincadeira Com a minha esposa Que aliás a proposta foi dela Pegando duas folhas de papel Aí foi assim Nessa folha de papel A Vamos colocar assim Tudo que você acha que eu tenho de bom E na B Tudo que você acha que eu tenho de ruim E eu vou fazer a mesma coisa com você Na folha A Vou botar todas as virtudes E na B Todos os seus defeitos Bom Tanto eu quanto ela A gente parou na quarta linha Nas virtudes E não coube os defeitos no papel Aí depois a gente pergunta assim Por que a gente casou Então É porque a gente não sabia dos defeitos A gente sabia que havia enxergado as qualidades Né Então por que a gente continua junto Porque a graça de estar junto É você Entender que o outro tem problemas E aceitar isso Esse que é o verdadeiro casamento Né Então você sabe Por isso que eu falo Você quer saber quais são os seus problemas Pergunta para a tua esposa Que ela sabe todos os discores salteados Por que Porque bate na pele dela todo santo dia Ela sabe direitinho E você pergunta O que ela quer da vida Que você melhore E vice-versa Ah então por que ela não sai Porque ela sabe Que os danos são legais Na equalização da relação Ela percebe que ela tem mais coisas boas Do que coisas ruins Né E é assim Com todo mundo Né Que é o que É a fazer a construção Construir Aquilo que falta Aquela ausência Do meu quadro de virtudes E que eu vou precisar construir Bom Como é que a gente constrói a virtude Então é assim Geralmente O defeito é a ausência da virtude A primeira coisa que a gente tem que fazer É a seguinte Aquilo Tanto o defeito quanto a virtude São Os dois são a mesma coisa Só que eles estão em polaridades invertidas Né Então Você ser pão duro E você ser generoso É a mesma força Só que uma está indo para um lado Outra está indo para o outro Então se você é pão duro É que você está indo para o norte Você tem que virar o barco Para ir para o sul Então É uma força E toda força Ela precisa de controle Sem controle Ela passa por cima de você Né Então O seu carro O seu carro tem um monte de coisas Para você controlar Tem o acelerador Tem o freio Tem a marcha Tem um monte de coisa Se você sabe usar o controle A gente leva para todo lugar É uma maravilha Agora Se você não souber controlar Ele é uma força Você acelera Bate no pó Você pode morrer Ou você pode passar em cima de alguém E matar alguém Então Toda força Necessita controle Então Na medida em que eu estou percebendo Uma coisa que não está legal em mim E eu quero que aquilo mude Aquela força está pedindo controle Na minha cabeça O primeiro passo Né É eu domar Essa força Como é que eu domo a força? Daquele jeito que eu falei para vocês Né A primeira coisa É não reagir Né Então Aquele cara que não leva desaforo para casa Eu já falei isso aqui Né Eu acho Que é para levar desaforo para casa Por quê? Porque o desaforo é uma coisa Que vai perdendo o peso com o tempo Se você não quiser levar o desaforo para casa Você vai ter que engolir aquilo na hora E é muito mais difícil Se você levar ele para casa Ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo Diminuindo E no dia seguinte ele sumiu Acabou O desaforo Foi embora Né Se você resolver encarar ele na hora E brigar Arrumar confusão Ele vai aumentando Ele não diminui Então O que você precisa fazer? Você precisa domar Não reaja Né Essa é a primeira coisa Segunda coisa Não fale Falar na hora pode reagir Mas às vezes você não reage Você fica quieto Mas virou a esquina Encontrou um Mas eu vou te contar um negócio Você não vai acreditar E aí Eu estou nesse estágio ainda Os meus problemas Normalmente eu não falo nada Eu pego um sorrisinho Aí é só encontrar um Já começo a falar nada Eu estou nesse estágio Mas qual é o próximo estágio? O próximo estágio é Não abrir a boca Aí você fala assim Ah, mas aquilo vai ficar remoendo Vai Até vir a outra coisa Que tinha metido a atenção A hora que mudou a música Você esquece o ritmo Da última E a coisa passa E aí a história do desaforo Vai ficando mais leve Né Em vez de eu ficar Multiplicando Eu briguei aqui com a Gisele Enquanto o Roberto Fala mal da Gisele Para o Roberto Eu estou multiplicando E eu já passei coisa ruim para ele Aí eu encontro outro Eu vou amplificando Em vez de eu apagar o fogo Eu ponho lenha na fogueira Eu aumento a intensidade do problema Então é calar a boca Quando você já tem isso controlado O que acontece? Pelo menos a rédea do cavalo está na sua mão Porque quando você reage E quando você fala Você está sem a rédea O cavalo está indo para onde ele quer Na hora que você pega a rédea Você segura o cavalo Ah, mas isso vai fazer eu me sentir melhor? Não Você vai ficar se remoendo por dentro Querendo morrer Porque você não falou nada E porque você não fez nada E você ainda vai encontrar Algum cristão Que vai falar assim Você não fez nada Você tem sangue de barata Não é? Aí você fica com uma errada Aí o outro vai falar Você é covarde Você tiver que ter reagido Gente Para você ficar quieto É que precisa de força E coragem Qualquer um Ainda mais se estiver armado Todo mundo armado é macho É valente Todo mundo que tem poder Fica poderoso Fica valente Né? Mas aí depois acontece alguma coisa Aí já bota o rabo no meio das pernas Né? O que eu quero ver É você enfrentar Não o outro Você enfrentar você mesmo O seu orgulho A sua vaidade A sua preocupação Com a sua imagem Dos outros Que os outros Têm de você Ah, mas se eu não fizer nada Vou pensar que eu sou covarde E daí? E daí? O que o outro Tem a ver Com você? Sabe? O que importa É a sua opinião Sobre você mesmo É você Botar a cabeça No travesseiro E pensar Eu só faço O que eu acho certo Eu não faço O que os outros falam Só porque saiu No fantástico Só porque estão falando No whatsapp Só porque saiu no facebook Agora eu estou na onda também Eu faço também Então eu sou a favor De usar maconha Eu sou a favor do aborto Eu sou a favor De tudo que está na moda Porque o que a Globo falou Eu também falo Mas cadê a sua opinião? Cadê os seus princípios? Cadê a sua consciência? Né? Então Calando a sua boca Não agindo Calando a sua boca Você vai ter tempo De metabolizar De transformar Aquela coisa E se você está lutando Contra ela É como se você pegasse Um bicho feroz E colocasse na jaula E trancasse a jaula E você fica vendo Que o bicho está bravo Mas ele está na jaula Entende? Já não está te provocando Tanto prejuízo Como provocava antes Que ele estava solto E aí De tanto você Você suprimir aquilo De tanto você colocar Aquele bicho na jaula Chega uma hora Que ele avança E aí Quando você menos esperar Você não precisa Mais se preocupar Não precisa mais se preocupar Porque você já Não tem mais Aquele problema Aquela virtude Já cresceu E você nem percebeu E aí Você não precisa mais Ficar preocupado Com a sua reação Porque a sua reação É natural Eu sempre falo o seguinte Se você estiver andando Na rua E tiver um filhotinho De gato Andando assim Vem da rua E brincando Com uma bolinha Passa na sua cabeça Dá um bicudo no gato Mandar o gato Lá do outro lado No muro Passa na sua cabeça Graças a Deus Um dia já passou? Já Não nessa encarnação Mas já passou Tem gente que ainda Dá o bicudo no gato Né? Então quando você Osme E acha Não, nem pensa nisso E se alguém falar Que nem eu falei agora Você fala Que absurdo O que é que vai querer Chutar um gatinho? É porque você já Transformou aquilo Há muito tempo Não tem nem cicatriz Tá bonitinho Se aquilo você já construiu Já colocou a janela Já pôs a cortina Já colocou o bar Depois o enfeito Tá pronto Não tem mais o que mexer Tá tudo resolvido A sua construção Naquele sentido Aquele seu copinho Tá até a boca de água Tranquilo Aí não tem mais O que fazer Com aquele copinho Não Quando o copo tá cheio O que você tem que fazer? Dividir a experiência Aquilo que você sabe Que você aprendeu Você divide E o que você não aprendeu Você vai tentar aprender Com quem já aprendeu E nesse sentido É que a gente vai indo Até a gente conseguir Tomar mais um problema Então, olha só Eu não sei se vocês vão Confundar comigo De quando eu comecei a falar De aprender O que é que me falta? Até eu chegar No final da linha Quando eu não preciso Mais da jaula Porque não tem mais Do bicho feroz Quando eu já aprendi A minha virtude E eu não preciso nem pensar Nisso Porque é natural Em mim Tem um longo caminho E quem é que pode Percorrer esse caminho Por você? Ninguém Quem é que tem Que fazer esse caminho? Você E quem é que pode Te ajudar? Todo mundo Mas ninguém pode Fazer por você Nem com você Porque cada um Está na sua jornada Você está na sua Os nossos caminhos Se juntam Muitos de nós Andamos em paralelo Muitos de nós Temos interesses Muito parecidos Isso é ruim Não é ótimo Mas O meu é o meu O seu é o seu Você pode estar casado Há 50 anos Você continua sendo Uma individualidade E a sua companheira Ou sua companheira Outra individualidade Que de tanto estarem juntos Já são individualidades Então A gente tem que ter Essa coisa Que parece egoísmo Mas não é egoísmo É responsabilidade Nós temos Responsabilidade Sobre nossas vidas Tudo que acontece De bom e de mal A responsabilidade É especialmente nossa Não é nem culpa de Deus Nem responsabilidade de Deus Não é porque Deus fez Não é Para de botar culpa nele A culpa é sua Você não entendeu Como era para fazer Você fez errado Tudo bem Você está aprendendo Agora não tenta fingir Que não é Com o passo Para para pensar Em que momento Do processo Você está E vamos Todo dia Nessa Luta diária Para tentar Fazer Como quer o Sérgio A construção Íntima Ou como a gente Está acostumado a ouvir A reforma Íntima Certo? Por quê? Porque só quem vai ganhar Cris Somos nós Nós mesmos A gente vai se sentindo Cada vez mais Em paz Com a gente mesmo A gente vai conseguindo Ter mais prazer Em viver a vida A gente começa A enxergar Mais as coisas boas Do que a gente Conseguiu enxergar antes E ela sempre Chegar no ar A gente Consegue Sentir Mais tempo De serenidade De paz Que é o que a gente Pode considerar Um caminho feliz Do que Angústia Desespero Que é o grande Mal da humanidade Hoje em dia Por que tem 60% De pessoas se matando Hoje em dia A mais Do que era 20 anos atrás Por que 60% A mais Da população Deste planeta Está se suicidando Porque Nós não temos Pelo menos No mundo Industrializado No mundo civilizado Nós não temos mais Aquela necessidade De sobrevivência Nós temos Tudo que nós precisamos Para sobreviver Mas nós ainda Vivemos Em uma sociedade Materialista Então quando Você não está Mais correndo Atrás Do pão Que vai te alimentar Para você continuar vivo Se você Parou de precisar Correr atrás Do abrigo Para não morrer De frio Você começa Já que você já tem O pão Você começa Como disse o outro Bezerra Você começa a buscar A manteiga E quando você Já tem a manteiga Você vai atrás Da geleia E quando você já Tem um tipo De geleia De morango Você quer a de ameixa Quando você já Tem a de ameixa Você quer a de amole E chega uma hora Que você não aguenta Mais comer pão Não aguenta mais Manteiga Não aguenta mais Geleia E aí O que você faz? Desiste A vida perde A graça Por quê? Porque você está Buscando O sentido Da sua vida Nas coisas Materiais Quando você Devia estar Correndo Atrás dos elementos Da sobrevivência Da sua alma Que são As suas virtudes Enquanto você Estiver atrás Deste processo Tentando resolver Dois problemas Ao mesmo tempo Ou um de cada vez Você estabelece A sua estratégia Fique à vontade Mas o importante É que você tenha Consciência De que o mais importante Para você Não é trocar de carro Não é trocar de casa É trocar De vida É trocar Sua vida Por uma vida melhor E não é trocar De emprego De mulher De filho É trocar de atitude É conquistar Para você mesmo As coisas Que realmente Vão fazer diferença Quando Terminar esse ciclo E começar outro Porque nós vivemos assim Em ciclos Nesse momento A gente está vivendo Um ciclo Daqui a pouco Ele termina E é daqui a pouco Mesmo Não sei se vocês concordam Mas depois dos 18 anos Cada vez a gente vai fazendo Aniversário Em menos tempo Agora depois dos 50 Não é um ano São 3 meses Se ele está fazendo Aniversário de novo Não é assim? Daqui a pouco você Piscou ele Já está com 80 Piscou ele 90 Uma hora Você vai chegar Do outro lado Graças a Deus Porque lá é que é bom Aqui é ruim Mas vamos aproveitar Já que nós estamos aqui Vamos aproveitar Bom Eu gostei Porque me fez bem Espero que tenha sido Bom para vocês também Vamos ver se eu melhoro Um pouquinho Nos próximos dias E nos próximos anos E nos próximos dias E nos próximos dias E nos próximos dias